Oi, gente! Bom dia! Começando mais um vídeo no canal. Hoje é uma quinta-feira, um dia depois do meu aniversário, né? Pra quem viu o vídeo de ontem, eu fiz aniversário ontem, dia 5 de janeiro, e hoje é dia 6. E eu tô muito feliz, gente. Desde a hora que eu acordei hoje, todo dia eu tô feliz, né? Mas hoje eu tô mais. Porque o dia amanheceu, gente, lindo! Abriu um sol, que até agora não choveu. Porque todos os dias tava assim, né? Abria sol, aí chovia, abria sol, chovia. E hoje até agora não choveu. E as minhas roupas agradecem, porque ó, já deve tá tudo seca já. Porque esse tempo de chuva, gente, as roupas não secam direito, fica estirando ruim, né? E aí ficou um monte de coisa acumulada pra fazer. Então ontem, gente, já lavou roupa, aí tá secando. Tô lavando mais roupa agora, mais toalha também, que a gente tava zerado de toalha. Então eu vou aproveitar esse sol pra fazer isso, né? Pra secar tudo depois. E o que mais que eu ia mostrar pra vocês? Aí eu também quero mostrar pra vocês o que eu ganhei de aniversário ontem. Ganhei algumas coisinhas. Ganhei um tapoer da minha antiga professora, uma professora minha, que ela deu aula comigo, acho que foi no prédio 6. É, foi no prédio 6. 6 aninhos. Ela me deu um tapoer e um batom. Ganhei da minha mãe, gente, um peso de colocar na porta, coisa mais fofa do mundo, coisa mais linda. Ganhei dinheiro também e ganhei um vestido lindo da minha irmã e do meu cunhado, rosa, coisa mais linda. Amanhã eu tenho consulta de pré-natal, inclusive eu vou usar ele amanhã, já quero estrear já, gente. Porque ele é muito bonito. E mudando de assunto, eu ia falar outra coisa pra vocês. A gente foi ajudar a minha amiga, aliás, eu só fui de companhia, né? Quem ajudou mesmo foi o Diogo. Né, amor? Oi, bom dia. Bom dia, galera. Tudo bom, galera? A dar uma reforma no estúdio dela. E lá ela tava usando esse imóvel aqui, só que na verdade ela não ia utilizar mais. Aí ela perguntou o que a gente queria. Aí a gente trouxe pra casa, gente. Olha que coisa mais linda. Aí depois a gente vai limpar ele, né, amor? Vamos ver onde a gente vai pôr, né? Onde que a gente pode pôr? Eu tava pensando, ou no quarto do Felipe, só que ainda, assim, o quarto ainda nem parece quarto de bebê, né? Quando o quarto do Felipe estiver pronto, aí eu quero colocar umas decorações. Tá, irmão? Um ursinho, assim, um em cada negocinho vai ficar lindo. E em cima, assim, um abajurzinho azul. E um lixinho sozinho e passa o vernizinho. Nossa, vai ficar muito lindo. Mas enquanto a gente não organiza o quartinho dele, a gente vai deixar. Pode deixar aqui, ó, perto aqui, mano, da geladeira. A gente vai ver ainda. E agora já são meio-dia e quase meio-dia e meia já. Tô fazendo almoço e vou gravar pra vocês o meu dia de hoje e o nosso almoço de hoje, tá? Vai ser bem simples de arroz, feijão, carne e saladinha de alface. E eu vou mostrar pra vocês. O feijão já tá aqui, ó, já pegou pressão. É, eu conto meia hora depois que tu pega pressão, gente, porque esse feijão aqui não é tão duro, não. Então eu acho que meia hora é o suficiente. Tô usando esse feijão aqui, ó. Feijão canário. Ele é muito bom. Aí eu já aproveitei também, lavei a louça. Coloquei aqui fora pra secar algumas. Aí a cortininha, ó, quando eu tô lavando a louça, eu deixo ela aberta assim, né, pra não sujar. Mas aí depois eu deixo fechadinha assim, que eu acho muito fofo. Mas como a gente tá usando aqui a cozinha ainda, né, eu vou deixar assim, ó. E agora a gente vai lá fora pegar a alface, né, amor? Vamos que vamos, companheira. Vamos que vamos. Bom, e ó, esse aqui é outra cortina, né, que eu mostrei pra vocês tudo no vídeo de ontem, pra quem assistiu aí. Aqui o quartinho, tá tudo ok. Nosso quarto também, a Nina tá dormindo ali. Ah, e esse aqui é o vestido novo que eu ganhei, ó, já que eu mostro pra vocês. Ele é muito lindo. Nossa, eu tô até estranhando esse dia de sol. E tem tempo que eu não via, só via chuva, chuva. Opa, tá virando árvore já, hein? Já, tá muito grande. Aí depois eu venho pegar a cebolinha também pra colocar em cima do arroz. Olha essa cebolinha aqui, que fofo. O que é isso aqui, amor? O quê? Eu cortei. Ah, tá, fica numa cobra. Tá ficando pretinho assim, é onde vai nascendo mais, né? Nossa, ela tá ficando em pé já, né? Vamos pegar essa? Pode ser. Olha a couve também, tá? Desenvolvendo bem. Tirou? A gente deixa as folhas que não prestam aí, né? Olha as galinhas. Elas gostam? Gostam. Joga pra elas então. Não curta uma outra. O franinho. Ah, eu não seguro não, eu cortei meio de minhoca. Minhoca é isso. Minhoca é o que é? Minhoca é o que é? Se inscreva no canal. 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 Tem que tomar bastante cuidado com verdura, assim, ó. Tem que lavar bastante mesmo, higienizar bastante. Pra não pegar doença, né? Então agora eu vou lavar minha mão aqui, que essa água tá com água sanitária. Aquele bichinho ali, gente, é um grilinho, viu? Que tava no meio da alface. Fiquei com dó de matar ele. Deixei ele viver. E agora é isso, ó. Vou deixar aqui um pouquinho descansando. O feijão já tá quase pronto. Já vou socar o alho já pra fazer o arroz. Deixar tudo adiantado. I don't have to party To have fun, you see I got different hobbies And that's all I need Some say life is boring But I disagree I wake up and live my dream Someday soon I'm gonna make it Yeah All hard work's gonna be worth it Ooh Everyone Who didn't believe it They don't know what it is I'm gonna try Gonna try Gonna try Work till I die Till I die Till I die I'm gonna fail and get up Cause I'm not giving up On my dream I'm gonna cry Gonna cry Gonna cry Chasing the highs Yeah the highs Yeah the highs I'm gonna fail and get up Cause I'm not giving up On my dream I'm not into drinking That's just wasting time I'd rather be spending It on working now Some say I'm too uptight But I disagree I wake up and live my dream Someday soon I'm gonna make it Yeah Yeah All hard work's gonna be worth it Ooh Everyone Who didn't believe it They don't know what it is I'm gonna try Gonna try Gonna try Up till I die Till I die Till I die I'm gonna fail and get up Cause I'm not giving up On my dream I'm gonna cry Gonna cry Gonna cry Gonna cry Gonna cry Chasing the highs Yeah the highs Yeah the highs I'm gonna fail and get up Cause I'm not giving up On my dream 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 I'm gonna try Gonna try Gonna try Gonna try Work till I die Till I die Till I die Till I die I'm gonna feel like it Cause I'm not giving up On my dream Gente, olha que feijão mais lindo Olha isso Que bonito que ficou Deixa eu experimentar o sal agora Mas olha, ficou um caldinho bem grosso Do jeitinho que a gente gosta Vocês viram, né? Que eu coloquei pra refogar a cebola, alho Aí na hora que eu coloquei a primeira concha de feijão Eu amassei ela na panela Aí depois eu coloquei o restante de feijão Aí ajuda a engrossar mais rápido, né? Olha que delícia Muito, muito bom Vou até desligar já Aqui já tá bom o feijão Vou tampar aqui O arroz também já ficou pronto Fiz um copo e meio de arroz Parece bastante, né? Mas é que a panela é pequenininha O tamanho da minha mão, tá vendo? Então o copo e meio de arroz também tá pronto E agora eu peguei ali no geladeiro um tomate Que eu vou picar o tomate E o alface, né? Que já tá lavadinho Gente, vocês viram que eu lavei o alface antes, né? Lavei bem lavadinho Aí depois coloquei de molho na água sanitária Com água, só uma colherzinha de água sanitária E depois eu lavei de novo o alface, né? Pra tirar aquela água Lavei bem mais lavada ainda E olha quanta sujeirinha saiu, gente Olha isso Tá vendo? Tá um monte de sesquinha de terra Mão de sujeirinha, ó Depois eu vou passar a água fora E aqui tá o bife temperado Que eu acabei de fazer Temperei com alho, sal E um pouquinho de limão também Coloquei, usei pra temperar aqui Já vou fritar já E esse aqui, gente, é um dos presentes que eu ganhei ontem Essa tapoar Olha que linda Eu acho que esse aqui é pra marcar a validade, né? Tem de 1 a 12 Eu acho que é de meses, né? Se eu não me engano Ó, achei bem linda a cor dela Amei Aí eu já usei ela hoje pra temperar o bife Vou deixar aqui Daqui a pouco já vou fritar Só vou cortar a salada primeiro Daí o bife eu deixo por último, né? Que o bife é gostoso Comer feitinho na hora Gente, eu acabei de colocar aqui meu prato de comida Olha que delícia Esse bife, esse bolado Eu tô fazendo papinho pro Felipe já O Thiago já tá fazendo papinho dele Que ele põe farinha de milho, né, amor? Farinha de milho Oi, quando você vier O que você traz farinha de milho aqui? Sim Não esquece de fechar as panelas, tá? As tampas Gente, olha que delícia Muito, muito bom E aqui a saladinha de alface e tomate também que eu preparei Olha Tá temperadinho com limão e sal Então esse vai ser nosso almoço de hoje Bora lá comer Que eu já estou com muita fome Já almoçamos, gente Agora chegou a hora de comer o bolo do aniversário, né, amor? Que isso eu não comei ontem De ontem Amor, você não pega um prato pra mim? De que eu não queria assim Pratinho Falei que eu não ia querer Mas quem resiste, gente? Ah, demorando Muito bom Barriguinha cheia Cabelo bagunçado Ai, gente Começou a chover de novo, olha Dessa vez a chuva veio que veio Deixa eu mostrar pra vocês como que tava na cena Vou até fechar o vitrô aqui Que a chuva tá de lado Senão vai molhar tudo Olha, gente Até agora não tava chovendo Foi só falar que começou a chover Tá chovendo aqui na minha cidade Aqui na minha região Faz tempo já Acho que faz uma semana Direto, gente Direto, direto mesmo Deixa eu fechar aqui Ai, meu Deus Ai, molha as minhas coisas Ai, já molhou Uh-oh Gente, ó Nem mostrei pra vocês Que era hora que eu esqueci Mas olha que coisa mais fofa, gente Esse peso de porta Que a minha mãe me deu Ó Porque essa porta aqui Ela vive Por causa do vento, né Batendo Ai eu tinha colocado Essa florzinha aqui Mas já são da flor, né Ai eu fui e coloquei A galinha que a minha mãe me deu Gente, eu achei muito fofinha Olha aqui Aí minha mãe falou assim Eu que falei, né Que é a galinha dos ovos de ouro Porque a minha mãe me deu a galinha E me deu o dinheiro também Deu a galinha dos ovos de ouro Olha que fofinha O pezinho dela O vestidinho redondo Muito fofa, né, gente E também Ai Olha a chave Que foi levantada A minha barriga E o vestido Vou mostrar pra vocês também Qual que é Pera aí Olha, gente Que vestido mais lindo do mundo Tem essa alça aqui Mais grossa, ó Ele é tipo canelado, né Aí aqui a parte do peito Aí aqui tem Essas duas aberturinhas Aqui do lado Que fica um charme Ontem mesmo Que eu ganhei do meu irmão Eu já experimentei Serviu certinho Ele é longo Só que ele não fica até o pé, não Sabe Eu acho que ele é meio Midi O comprimento dele E aqui tem essa abertura Aí amanhã eu vou Colocar ele Pra eu ir no hospital No médico No pré-natal, né Aí eu mostro pra vocês No outro vídeo De como que ele fica no corpo Ele fica muito, muito bonito Gente, estamos aqui Na lanchonete agora Agora deve ser Umas oito horas da noite Mais ou menos E a gente tá aproveitando E assistindo novelinha, ó Carinha de anjo Muito legal, né amor? Essa novela Belezinha Doce Maria E aí na hora que a gente chegar em casa Eu volto e gravo mais um pouquinho Pra vocês, tá? E tá uma chuvinha Mas eu vou botar uma chuvinha Olha E tá fraco Hoje tá fraco Bem fraco Acho que deve ser por causa da chuva mesmo, né? Ah, certeza E a gente vai ver Se Deus quiser A partir de amanhã A gente começa a entregar de novo Começar a entrega, é Porque, entendeu? Não, tá chuva Que você não sai de casa E a gente tá sem motoboy E eles trazem aquele carro Aí a gente vai chamar o motoboy Pra fazer a entrega pra gente, né? Ele já tá até acertado já, né? É, ele já apareceu aqui Então, ele ficou É conhecido, né? É, aí amanhã ele já vai começar A entregar pra gente Gente, liguei o flash aqui Pra falar com vocês Já tô na cama Deitada Já tomei meu banho Vou dormir Agora deve ser 11h30 da noite Mais ou menos Estou morrendo de sono E amanhã eu acordo cedo também, né? Que eu tenho médico Que eu falei Ih, o que mais? Olha que sono Gente, eu troquei de médico Do meu pré-natal De novo Comenta aqui embaixo Quem é mãe, né? Ou quem tá grávida agora Quem ainda não ganhou o bebê Se quando fez o pré-natal Começou e terminou com o mesmo médico Ou trocou no meio do caminho, gente Porque eu troquei no meio do caminho Mas vamos ver, né? Espero que dê certo E aí amanhã eu gravo pra vocês Vou ver se eu tenho, né? Se eu tenho coragem De perguntar pro médico Se eu posso gravar lá Um pouquinho da consulta Aí eu gravo pra vocês Pra compartilhar um pouquinho também Tá bom? Mas é isso, gente Super beijo Espero muito que tenham gostado do vídeo Até o próximo E tchauzinho 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 Tchauzinho